A Inglaterra foi ridícula na postura, ela já tinha adotado essa postura contra a seleção da Alemanha e ela parecia aqueles times do interior no Campeonato Paulista que vem com 20 atrás e dando o bico pra frente parecia a Irlanda, uma coisa ridícula, 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 um futebol nojento da Inglaterra eu abomino esse tipo de jogo, acho um horror, mas ele existe infelizmente eu acho que deveria ser proibido pela regra do jogo, já que falam tanto de mudança essas porcarias deveriam ser banidas do futebol mas a verdade é que essas porcarias existem e o Brasil pode pegar dois times desse nível na primeira fase da Copa, então ele precisa resolver o problema cinco jogadores se defendendo, dois volantes, os laterais são de bom nível tanto o Walker como o Beltrán não subiram é um time, uma coisa ridícula, é um time inglês ridículo dando o bicão pra frente, tentando fazer alguma coisa que não conseguiu o Brasil, ele tentou tocar bola, tentou individualidade, tentou cruzamento mas realmente não foi criativo, jogou muito mal também então foi um jogo horroroso, pro Brasil e Inglaterra era melhor que eles não tivessem feito esse jogo porque eles têm histórias maravilhosas e essa porcaria entra também, né, pra história deles foi um jogo nojento, um jogo horroroso o Tite deve ter percebido que ele precisa dar uma ajeitada o time teve 45 passos errados pra esse tipo de adversário ridículo que infelizmente ainda existe no futebol que só se refere, que não propõe jogo uma coisa horrorosa que não acrescenta nada Flávio, é claro que você tem razão com relação à beleza do futebol mostrado e tal mas eu me coloco no time adversário time de jovens, sabendo que vai enfrentar a principal força do Brasil eu acho que é muita inocência querer jogar um futebol diferente pra evitar ser goleado é problema do Brasil encontrar uma maneira de passar por esse bloqueio eu disse isso, eu disse isso só que eu acho que a Inglaterra, ela não pode se submeter a esse papel é ridículo, eu acho que vale mais crítica é nojento demais a Inglaterra jogando como um time de quinta linha só se defendendo, jogando como um time é ridículo, então não joga, se não tem jogador, não joga cancela o jogo, sabe? eu entendi, mas eu prefiro eu prefiro ver de uma forma diferente entendendo que a poderosa seleção brasileira o poderoso futebol brasileiro tem obrigação de furar esse ônibus que você citou na transmissão, que é verdade dois ônibus dez ônibus o poderoso futebol brasileiro tem obrigação de furar todo esse bloqueio o teste é maravilhoso esse é o ponto a ser discutido isso aí mas eu lamento que ainda existe esse tipo de coisa fala o tanto de mexer na regra do futebol essa porcaria deveria ser proibida só serve pra encher o saco foi um teste importante e o Brasil não passou por ele vai deixar muita gente preocupada eu acho que um defeito no Brasil toda hora tentava sempre pelo meio todo mundo fechando aí o Brasil claramente precisava abrir um pouco o jogo começar a jogar mais pelas laterais e não fez isso não houve mudança de posicionamento troca de posicionamento do Neymar com o Felipe Coutinho tentando fazer essa abertura sei lá, facilitar a vida as chegadas do Daniel Alves e do Marcelo pelas laterais o Brasil em nenhum momento durante todo o primeiro tempo mudou nada ficou do jeito que estava e que não funcionava continuou sem funcionar e não veio nem do banco nem de dentro de campo de lugar nenhum alguma modificação troca de posição troca do jeito de jogar ou seja, estava muito claro pelo meio não dava pra entrar e o Brasil tentou pelas laterais em algum momento Zé, mas uma linha de 5 outra linha de 4 e o Rashford lá sozinho na frente que a Inglaterra deixava como que vai entrar pelos lados é muito complicado não é pior quer dizer, meu gosto aqui era 5-3-2 na verdade se eu fosse definir era 5-3-2-0 que é mais ou menos o que falou o Fábio a gente ficou sem saber se não dava porque o Brasil nem tentou a gente não ficou não deu pra saber se não dava pra entrar pelas laterais também o Brasil nem tentou o Brasil não jogou o Brasil não jogou o Brasil foi mal ele jogou com a Irlanda jogou com a babaiada que existe também mas não jogou com a Irlanda pode mais 4 anos pode